Música Oi gente, aqui eu falo é a Bigmer E boa gente, no vídeo eu estou aqui no Tower junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E junto com a Lari Oi gente E hoje a gente vai fazer um desafio Isso mesmo via grama Que nós só podemos andar de costas aqui no Tower Vai dar merda Vai dar merda Ah, me fala como que eu subo aqui Aqui, é só valendo aqui, pronto É, aqui tá bom, aqui tá valendo Tá, pera, já deu ruim Eu sou muito pronta É sim, é sim, fiquei emocionada Aqui embaixo não vale, né Você vai ver, eu vou chegar lá no topo de costas É, realmente De lado vale? Não, é de costas Eu ainda vou ativar de costas Ah, vamos ver então Oh, oh, oh Oh, oh Como dá skip? Não, ó pra mim, mano Gente, ah Eu ia falar Se eu passo, vocês passam Mas não é pra mim Posso dar skip? Ah, Larissa Pode, pode Será que pra gente Fica mais fácil a gente colocar quatro faces? Vou pôr Talvez Nossa, a Issa tá querendo o quê? Quer o mundo também, fofa? Eu sou o mundo dela Ih, que isso? Alguém avisa Vai, sobe Alguém o quê, Larissa? Ah, vira Você não odeia? Ô, louco Quer que eu responda? Ô, louco Gente, o que é isso? Por mais que você me odeie Eu te amo E... Vai começar o quê aqui, gente? Uma DR? Uma declaração de amor Pra minha princesa Calma, gente Calma Nossa, Larissa Eu vi isso, viu? Eu vi isso Meu Deus Calma, gente Olha Agora se fit Gente, olha pra mim, gente Vocês conseguem Eu confio, mano Ó, ó como eu vou Eu vou pegar no bis Gente, se eu passo Mano, juro Juro, mano Juro, eu sou a melhor Eu nunca passei tão lenta Em toda a minha vida A melhor Gente, será que vale o escudo? Coloca Vale Tá bom Se você fala que vale, então eu vou pôr Então vale O intuito é passar de costa O intuito é assim Vale mole, então? Não, não, não Uai, ah, mano Só escudinho mesmo Ah, mas O intuito é passar de costas Escudinho Já tá bom Larissa, fala pra valer mola Ahn Não Ué, mas eu acho que vai ser pior a mola Eu também acho Uai, então por que você não deixou usar? Se vai ser pior Fica quietinha aí, Bia Game Uai Shhh Nossa, isso é muito Mano, não dá pra passar ali não Tá batendo, mano Skip O que? O vídeo inteiro Skip Skip, skip Por que você falou que tá batendo? Eu não consigo coisar Tava batendo minhas costas, sabe? Tava complicada a minha vida Você passou? É no último poli Caraca, ela tá conseguindo mesmo, mano Eu também, então Quer ver? Gente, eu acho que o problema sou eu, então Não é possível A primeira eu passei A primeira eu passei Nossa, quem chegar A primeira eu passei Como que eu vou passar isso aqui de costas? Lascou Ah, tem escudo É Sim, de nada Eu coloquei escudo Sou muito legal Eu sei Imagina se eu não tiver uma viradinha Pra ver onde tá o bloco pra eu pular É só tirar o zoom Porque eu tô fazendo isso Mas é muito ruim Hum, você só não pode pular de frente Só isso que você não pode E de lado pode, então? Não, também Só a gente Você entendeu, Bia? Não, você faz isso Mas também vai ter que pôr o checkpoint Não é possível, não? Sim Não Sim Pera, eu tô concentrando Mas o checkpoint eu acho que só vai pegar na metade da torre também É verdade, né? Quatro fases, gente Eu acho que só na fase roxa e na última Pare de ser ruim, gente Passa aí Eita Tô na terceira Olha eu aqui chegando na terceira Tô me sentindo a melhor do mundo Tava passando de primeira pessoa, velho Mas é impossível Ai, Deus Ah, vou comprar uma mola Vai dar ruim, mano Você pular de costa de mola Eu já tô até vendo Não vai Longe Vai dar ruim, já tô vendo Não vai Ai, era Descente quem tirar de costa Caraca, era de vazar o negócio Confia, gente Não vai dar merda Eu sou muito boa de mola Mano Super Super, Bia Meu Deus Pera Aqui Pelo menos eu tô subindo a escada de costas Gente, ela tá na última fase mesmo Né? O quê? Pelo menos eu tô subindo a escada de costas Tá? Não Ah, pausa de mola Ah, tá, é verdade Gente, que ódio Larissa, deixa eu ver você Pera, você tá? Cadê a Larissa? Nossa, que hora eu enrolei naquela fase ali Mas era... Olha a Larissa como vai, gente Que isso Olha eu como vou também Muito pró, Larissa Muito pró, Larissa Você não Larissa pró Olha lá Vou dar isso aqui Olha só Olha só Olha lá como ela tá indo Muito boa Vai, Larissa Confia no seu potencial Vai, Larissa Tá chegando mesmo Vai Vai Meu Deus Você consegue Você consegue Conseguiu Muito boa Muito boa Muito boa Vem aí Bia, eu também confio no seu potencial Bia, você consegue Tchau Aí, ó, você fala muito, menina Pelo amor de Deus Oxi, mas eu desejei sorte, mano Que isso, que isso Calma, calma A mesma fase da passada? Não Oxi Era a terceira Gente, alcança ali? Alcança Eu passei de costas Ah, tá É que eu não tava conseguindo entender Parecia muito distante Essa aqui tava na outra? Tava Era a terceira Ah, eu não cheguei lá Desculpa Perdão, perdão Gente, eu tô rodando a minha câmera Pra ver como que é a fase Mas eu não tô passando não, tá Ah E a molinha tá cantando aí, né Olha, é pra passar de costas Eu tô tentando roubar Subindo a plataforma De costas Sempre injusta Essa Bia Game Oxi Que isso Gente, eu não alcanço o negócio Eu tentando cortar caminho de costas Larissa, gostou? Eu tô vendo Ah Ah Vai, suarço ruim Suarço ruim Nem dá segundo que você chegou Calma a toca Eu não sei que você tá vendo mais Tá quieta Olha aqui, olha eu Compra mola, Fih Eu tô falando Não quero mola, mano Ai, vai cagar então Mano, eu tô indo pro lado errado Não, tá certo Ai Ah, tem que pular em cima É Nossa, gente Que bosta Ah Agora eu entendi Pera, pera Ó, ó, ó Vai, mano Mexe comigo, velho Não Calma, Bia Calma o boca Eu tô me estressando Que que é isso? Parece um cachorro, Larissa Que isso? Calma Gente, pera Eu não vou conseguir fazer isso de costas Você tem que subir de frente Porque você É meio uma escadinha, entendeu? Ah, tá Entendi Ai, você quebra o desafio Você subir de frente Não Por causa da escada Porque pra você subir O seu corpo tem que agarrar Entendeu? Concordo Concordo Vocês roubam muito Cala a boca Olha você aí com uma mola E daí, mas tá difícil Passar de mola também Você não tá vendo? Eu achei que seria mais fácil No buraco da segunda Eu também achei que seria mais fácil Tanto é que quando a Carol falou assim O vídeo vai se passar Ao torre de costas Eu falei assim Eu passo até de olhos fechados Pior que falou mesmo Eu falei Fecha o olho e passo É, quero só ver então Queridinha Ah Ê Cala a boca Obrigada, Bia Obrigada Como que? Escuda Põe escuda Eu acho que o laser não vaza Ah Me esqueci Que é onde eu vou colocar Desculpa Compre aí, Larissa Você é a única que não comprou ainda Eu compro, eu compro Eu compro Porque eu sou humilde Tá bom Muito humilde Gostei Gostei Melhor do mundo Não, não é não Mano, você caiu da escada Tira, ninguém viu Eu vi, mano Eu vi Que isso, gente Que isso Pera, cadê a escada? Aqui Aqui onde? Aqui Ah, tá Aqui Ah, dá pra andar no laser Verdade, eu sou burra Ah, agora que você descobriu Pera, cadê? Aqui Eita, pera Fui errada Será que eu quebrei o desafio alguma vez? Eu não percebi Provavelmente Eu não duvido Eu parei pra assassinar isso agora Não Se você quebrou Pode ter certeza que no comentário Vai ter um monte assim Bia, no minuto 53 e 10 Você olhou para a frente Vai ter lá Pode ter certeza Vai ter Bia No vídeo inteiro Você virou pra frente Pra subir a escada Ei, gente Pera Aqui eu tenho que vir de frente Porque não tem como subir a escada Aí, pronto É isso, mano É isso Eu não tô enxergando, Deus Socorro Burrinha Você viu isso de camarote, né? Que ódio O que foi, Larissa? Aqui A escada Eu tava conseguindo subir Pode virar de frente, vida Eu permito É, eu virei Olha Não permito mais Tá bom, já passei E você tem que permitir alguma coisa? Sim Sim Mas você não manda nem no seu próprio nariz? Não Não Ai, Deus Pera Que foi? Foi Muito bom Gente, eu acho que há alguns momentos Eu tô passando de lado E não tô percebendo Gente, comentem aí Bia, ladrona Porque eu já tô vendo essa situação Eu editando e ficando com raiva Ai Pode esperar, Bia Calma, calma Eu passei aqui Aqui realmente eu passei de lado Então eu voltei pra trás Ladrona Eu vou cair Os bloquinhos são muito finos Hum Que ódio Eu tava chegando Na última Eu tava chegando na última E eu consegui cair Não é possível, não Cheguei na última E não sei como é que Como é que eu passei aqui de casa? Não Que? Oi, Bia Eu tava pulando pro topo, véi Eu tava na última Eu também Eu tava quase pulando pro topo Ah, vou chorar Vamos fazer o quê? Não chora, neném Ah, gente Eu não quero mais Ah, mas é tão fácil Não faz isso que eu perdi Não quero mais Nossa, mas calma Quebrou o desafio Por que você é assim? Então eu ganhei Eu tô com raiva Por que você ganhou? Larissa, você não chegou Larissa, quebra o desafio pra eu ganhar? Não Que eu ainda tô passando de costas Olha pra mim Eu não tô passando mais de costas A Bia, pra mim, desde o momento que ela comprou uma mola Já quebrou Mas, mano, a mola Uai, o que a mola tem a ver? Eu não acho que é permitido mola Eu não acho Por favor, retirem as molas do Thor of Hell Não aguento mais, a Bia Aí, gente, finalizei Ganhei Ah, você passou normal De frente Quem disse que eu passei normal? A gravação Todo mundo viu? Eu não passei Você é ladrona, né? Eu edito, eu coloco no reverso Eu faço uma parada doida Aham, no reverso No reverso eu vou me parar aqui embaixo Ai, ai Mas, gente, comentem aí embaixo nos comentários Se vocês querem mais nesse desafio Sim E nos comentários, nas redes, no blog, no blog Os links estão aí embaixo na descrição Usa o superco de Bia Gamer Quando for comprar o Robux ou o Prêmio E Escreve lá, Bia Gamer No secretário, nas nossas redes sociais Entrem no nosso servidor do Discord Então, gente Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem de curtir Nas redes sociais E tchau Tchau Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau